Se tem uma coisa que eu aprendi em 4 anos de canal, é que você consegue controlar o que você fala, mas você não consegue controlar o que o outro ouve. Pode desistir dessa ideia. Porque o outro tem outra bagagem, não tem como você saber de antemão, entendeu? Não tem como você saber o que vai machucar ou não, como que vai bater aquilo que você falou na outra pessoa, não tem. Às vezes eu falo assim, ah, eu acho que a vida é linda, como o cavalgar de um cavalo, sei lá. E aí, às vezes a pessoa tem uma experiência péssima com cavalos. E aí a pessoa vai achar que eu fui ofensiva, mesmo eu não querendo ser ofensiva. E aí você pode falar, ah, mas não foi sua intenção machucar essa pessoa, mas aí machuquei, e aí? A gente tem que começar a entender que a nossa fala tem muito poder, pro bem ou pro mal. E a gente tem uma questãozinha que atrapalha isso tudo, que é o fato de que a gente não aprendeu a escutar. Realmente ouvir, escutar o que o outro tá falando. Quando alguém fala pra gente, você me machucou, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se defender, se explicar, e falar, não, não foi isso, não, não, não. Mas dificilmente a gente ouve o que o outro tá falando e tenta entender porque que aquilo machucou aquela pessoa. Tentar ver da onde que ela tá falando. Por isso que eu acho que tá difícil de conversar hoje em dia. Que a gente entra nas conversas pra ganhar. Uma amiga uma vez falou isso, Mirella, ela disse. A gente entra em conversa, geralmente, pra ganhar. E eu tô começando a fazer esse exercício de entrar, assim, vulnerável, de peito aberto, sem armas montadas já, sabe? Sem esse objetivo final de ganhar, entendeu? Eu tô disposta a ser convencida de que o outro vai me ensinar uma coisa, por mais que eu discorte completamente dele. Assim, pode ser que quando duas pessoas estão conversando, por mais que uma esteja aberta a ser convencida pelo outro, Talvez o outro não consiga convencer ela porque ela realmente não pensa daquele jeito. Mas, pelo menos, essa pessoa estava aberta pra entender como que o outro funciona, como que ele pensa. E é aí que nasce o diálogo. E vocês, tem dialogado muito recentemente?